A CIDADE NO BRASIL A Bala vai comer, vai morrer polícia, vai morrer bandido E o crime não vai parar, porque se sai enorme vai entrar outro E a Bala vai comer do mesmo jeito Mais uma vez no meio da madrugada O dia amanhecendo e eu plantado bem aqui Bola da vez, não posso fazer nada O dia tá correndo, parece hora de partir Eu vi uma rajada levando minha chance Mudar o quadro agora pra minha fora de alcance Perdi a minha fé, na ilusão de ser o cara E deixar de ser um qualquer Jurei lealdade a minha quadrinha Valorizei o crime, desprezei família E esse dia errado, me decepcionei Entrei nessa de malo sem saber Mas agora eu sei, que quando a chapa esquenta Alguns morrem, alguns fogem, vários correm Largo a ferramenta Daqui de cima dá pra ver A movimentação pra instalação de uma nova UPP Unidade de policiamento pacificador Sem arrego acabou o amor Os parceiro abandonou, só os pica que ficou O patrão foi na neblina pra sair de fuga Me escalaram pra ficar plantado aqui de madruga Alvo fácil, vulnerável Subop decidi entrar, é implacável Eu na situação, encurralada, lamentável Minha mulher meteu o pé, foi embora do morro Levou minha filha junto, mas daqui eu não corro Só o 762, uma pistola, uma granada Comparado com o que tá na mão buscando é quase nada Não dá nem pro começo Mas agora que se foda, eu tô sozinho O meu mesmo que paga o preço Antes de amanhecer, disseram que vão invadir Vou resistir, mas tô ligado que eu vou cair Tirei meu coração Você não quis saber Chorei, sorri sem sofrer Quanta privação e o medo de viver Me perder por você Eu sou notícia que alimenta a imprensa Câmeras do mundo inteiro aqui marcam presença Em cadeia mundial, mostra o crime acuado Elite da tropa, serviço do estado Armamentos pesado em minha direção Programados pra matar, pra alívio da nação Em pouco tempo arrumei muito inimigo A própria comunidade não fecha mais comigo Pra eles a solução vai matar Vamos tirar de cena e o comércio não vai parar Enquanto houver demanda, haverá oferta Tem muito viciado, fissurado, a venda é certa Meu rádio toque, é minha mina, me passando alerta Nunca me aceitou no crime e ela aqui tá certa Enquanto eu não atender, ela não para de chamar Até evitar a puta da vida, doida pra me xingar Eu sei que vai ser foda, mas vou ter que atender Preparado pro stress Fala você Eu te falei pra tu sair dessa parada Entrou no mateira, alguém agora morre como nada Achou que era bandido, teu nome foi esquecido Falta povo buscando entrar e tu fica fudido Na TV tá mostrando que não tem saída Quem ficar vai rodar ou vai pagar com a vida Eu tenho pena da minha filha que não merecia O pai é ausente igual você que não comparecia Abandonou família, desprezou sua cria Só teve tempo pra vagabundagem e agadia Trocando a noite pelo dia, consumindo pó Você é um exército de um homem só Se liga na sua responsa, copiou Copiei, compreendi, capitei, demorou Se eu tentar desenrolar, não vai prestar, vai ter caô Os homens tão na sede e eu dei tiro lá pra baixo Se eu tentar desenrolar, na certa vai ter esculacho Eu desejava pra nós um futuro próspero Agora na minha cabeça tem um helicóptero Com vários bicos tendo na mira a minha direção No momento eu tô nessa situação Extubação Extubação Sertubação 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 Polícia do Rio apresentou hoje Pois é, mas agora isso é problema seu Tá salgado, mas você colheu o que escolheu Abre o mão do meu amor, ignorou o meu carinho Lutou pelo coletivo e agora vai morrer sozinho Eu te falei pra não ser escravo da vaidade Não ter de tudo não tirava nossa dignidade O que é foda é ser jovem e mãe solteira Sua filha sofre reflexo de sua doideira Minha bateria tá fraca, vou ter que desligar Tem coisa mais séria pra você se preocupar Já amanheceu, favela sendo invadida A faca tá na caveira querendo levar sua vida Já tô com a minha filha fora desse lugar Tirar você da mente e tentar recomeçar Você vacila e sua família te ama Eu te desejo paz, mas a guerra te chama Cheguei meu coração, você não quis saber Chorei, sorri sem sofrer Quanta abrivação e o medo de viver Me perder por você já não dá Me perder något Me perder A Vida A Vida A Vida